Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6, queridas, queridos e querides. Olha só o mito, o rei do palmito, o cara que se acha o mais popular do planeta, que acha que teve a eleição roubada, ele foi comer, sei lá o quê, um pequi lá em Goiânia, terra onde ele teve mais de 60% dos votos para presidente da República. E vejam o que aconteceu. Guilherme solta o vídeo. Foi esculachado em Goiânia. Eles armam tudo isso, esse cenário, eles chamam pessoas, militantes de mandatos. Lá em Goiânia, ele foi para fazer campanha para o deputado federal Gustavo Gaia, aquele picareta que é candidato de extremista, de direita, que é candidato à prefeitura de lá. Nem está muito bem situado nas pesquisas, se não me engano, nas últimas que vi, ele não está assim, vai ter disputa ali, vou dizer mais. É possível que o campo progressista, se fizer uma boa frente, ganhe aquela eleição onde já teve governos petistas. E eles, então, levam a militância do Gustavo Gaia, era aquela festa toda. Você vê, não tinha tanta gente, o restaurante estava vazio, tinha uns 20 pessoas ali tentando fazer número. É, 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 está um selfie aqui, bozinho. Nossa, como você está fedido, usa o seu perfume, meu bem. E fazendo essa graça toda, e o cara começou a chamar de ladrão. O que é que vai acontecer? Isso é um sintoma. As pessoas que não são bolsonaristas, cada vez mais vão se sentir à vontade para falar o que pensam para Bolsonaro e seus apaniguados, e seus aliados, e seus asseclas. Como, por exemplo, aconteceu no Rio de Janeiro, com o economista e ex-ministro da economia, Paulo Guedes, que foi correr fazer Cooper, na praia de Copacabana, se achou do rei da cocada branca, e, quando viu, estava tomando dedada, estava tomando dedada da moça que foi indignada a reclamar de ele ter participado de um governo que tentou dar um golpe de Estado, derrubar a democracia. Vai começar a acontecer o mesmo com o Moro. O Moro já não sai, o Moro aconteceu em um ambiente fechado, mas vai acontecer nas ruas. O Moro teve que engolir o Bolsonaro, o Gilmar Mendes, chamá-lo de ladrão de galinhas. Ele da Line O, ladrão de galinha, que não é porque ele roubou pouco, não é porque ele roubou mais pouco, é porque é um cara sem moral, um cara que rouba o povo, rouba o vizinho. O ladrão de galinha é aquele cara do bairro que anda ali à noite lá pegando as galinhas do vizinho. É o que a gente chama de nóia hoje em dia, que pega aquilo para... Na galinha ainda tinha uma explicação, o cara ia comer a galinha. O nóia vai roubar lá roupa de varal, vai roubar a bicicleta que ficou do lado de fora, triciclo de criança, para vender, para poder fumar um crack mais tarde. Essa foi a distinção com que Gilmar Mendes tratou o Moro numa reunião onde só estava ele, o senador lá de Mato Grosso e o Moro. Isso vazou para a imprensa. Quem vazou? O Moro? Opção errada. O senador que arrumou a reunião para levar o Moro lá? Ah, muito difícil. Sobra Gilmar Mendes, que não desmentiu. Além de vazar, não desmentiu. E esperou para ver se o Moro ia desmentir. Tipo, desmente aí que eu falei isso. Vamos ver se é homem. Sabe aquela quem é homem e cospe aqui? O Gilmar deu uma cuspidona e o Moro ficou assim... É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. E vai acontecer cada vez mais. Ah, vai, mas as pesquisas... Calma, Calabreso. Calma, Calabreso. As pesquisas são uma fotografia de um momento em que tem um problema de aumento de preço de alimentos. Temos que aguardar os próximos desdobramentos. Não tem crise política, não tem crise econômica objetiva. Não tem nada disso. Tem um problema de gestão política, de relação com o Congresso, que vai se estender os quatro anos do mandato. Tem uma economia que não vai crescer 7% ao ano, como aconteceu em 2010, mas pode crescer 3%, 2,8%, 3,3%, 3,5%, 2,5%. É dizer, se crescer na média 3% nos quatro mandatos, conseguir diminuir o desemprego como está diminuindo, o Lula vai ter tranquilidade para disputar a eleição com esse sujeito, desse sujeito que passará a receber ovadas. Se livre estiver. Se livre estiver. Porque hoje sai... Talvez você esteja me assistindo às três da tarde, aí não fala roubar, é às quatro, e já tenha a resultado da PGR. Qual a decisão da PGR em relação à visita à Embaixada da Hungria do Bolsonaro? Enfim, muita calma nessa hora, que talvez o Bolsonaro não tenha nem tempo de ser xingado nas ruas. Guilherme, se você tiver aí, coloca o banner da promoção que a gente está fazendo essa semana. Isso. Promoção Fórum dessa semana. Se você quer apoiar a Fórum, tem uma chance de concorrer a uma caneca e um livro, Caneca da Fórum e um livro de como derrotar o fascismo, nas redes e nas eleições, meu e do Sérgio Amadeu. Você precisa fazer o quê? Quem está ao vivo, manda um superchat ou fica membro. Você está vendo depois? Faz um Pix para pix.com.br. Pode ser de um real. E aí você vai concorrer se mandando um e-mail com comprovante do Pix para contato.com.br. É legal, vale a pena. Você ajuda a Fórum e a gente premia. É isso? Volte para mim, Guilherme. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala, Romai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.